Olá, eu sou o Mia Couto, sou escritor de Moçambique. Eu testemunhei este longo processo que foi o Brasil tomar conta e tomar conhecimento daquilo que é a cultura, que é a literatura de Moçambique e dos outros países africanos de língua portuguesa. Nesse processo tivemos um aliado fundamental que foi a televisão pública brasileira. O desaparecimento ou a ameaça sobre essas televisões públicas no Brasil representam uma ameaça sobre aquilo que é a nossa própria família, a proximidade que conquistamos tão duramente e achamos que devemos defender deste lado e do outro lado essa janela que se abriu sobre o próprio Brasil e sobre as nossas relações. Olá, eu sou o Mia Couto, sou escritor de Moçambique. Eu testemunhei este longo processo que foi o Brasil tomar conta e tomar conhecimento daquilo que é a cultura, que é a literatura de Moçambique e dos outros países africanos de língua portuguesa. Nesse processo tivemos um aliado fundamental que foi a televisão pública brasileira. O desaparecimento ou a ameaça sobre essas televisões públicas no Brasil representam uma ameaça sobre aquilo que é a nossa própria família, a proximidade que conquistamos tão duramente e achamos que devemos defender deste lado e do outro lado essa janela que se abriu sobre o próprio Brasil e sobre as nossas relações. Então, vamos lá.